Oi pessoal, tudo bem? Gente, já tomei banho, já lavei o cabelo porque hoje eu vou fazer o melhor banho de brilho caseiro que eu já fiz na minha vida deu muito certo comigo, deixou meu cabelo mega brilhoso então eu resolvi gravar e compartilhar com vocês pode dar certo com você? pode dar muito certo pode não dar certo? pode não dar certo também por quê? porque cabelo não é igual mas isso vocês só vão saber testando uma outra coisa que eu queria falar também que eu sei que vão me perguntar é se loiras podem fazer uso dessa receitinha porque contém café e o pessoal tem medo de manchar o cabelo gente, olha só, eu vi várias misturinhas aí idênticas, sabe? a mesma só que ao invés da galera estar usando o café utilizaram o chocolate em pó e eu vi meninas assim, loiras blonde mesmo sabe? aquele cabelo bem loirinho mesmo utilizando o chocolate em pó e gostaram super do resultado então é uma opção, vocês podem estar trocando o café pelo cacau em pó ou pra quem tem o cabelo aí ruivo e tal pode estar utilizando também a canela mas o chocolate em pó é uma opção pra qualquer cor de cabelo tá? eu tô falando isso porque eu já fui loira blonde, blonde mesmo se vocês forem lá no comecinho do meu canal vocês vão ver que meu cabelo era loirinho bem clarinho e eu sempre utilizei receitinhas caseiras aí fiz várias hidratações utilizando cacau em pó e eu amava, gente nunca, nunca, nunca manchou o meu cabelo então eu tô falando pra vocês que baseado na minha experiência nunca manchou o meu cabelo, tá? tô falando por mim então é isso, pessoal vamos lá preparar primeiro a base da misturinha e eu espero muito que vocês gostem se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente não esquece de deixar um joinha aqui, tá bom? porque ajuda muito na divulgação do vídeo e ajuda também na notificação pra vocês serem notificados a próxima vez que eu postar vídeo sobre cabelo, beleza no geral enfim, vamos lá preparar a receitinha agora pra começar a misturinha eu vou adicionar duas colheres de sopa bem cheia de açúcar se vocês quiserem, pode estar trocando pelo mel mas eu prefiro açúcar e logo em seguida eu já vou adicionar dois dedos de água agora eu vou adicionar uma colher de sopa bem cheia também do pó de café ó vou misturar bem pronto, já tá na consistência que eu quero agora eu vou desligar o fogo e vou deixar descansar até esfriar bom pessoal, a misturinha que eu preparei já esfriou e olha como ela fica bem cremosinha tá vendo? bem grossa então eu vou pegar uma colher de sopa bem cheia dessa mistura e vou colocar aqui no potinho e essa misturinha, gente é muito bom também pra passar na raiz do cabelo tá? pra estimular o crescimento dos cabelos porque vocês sabem que o café é um grande aliado no crescimento dos fios e o açúcar já ajuda fazendo uma esfoliação no couro capilar mas então agora eu vou adicionar aproximadamente uma colher de sopa de creme de hidratação vocês usem o creme de hidratação que vocês tiverem em casa tá bom? de preferência que seja liberado então eu vou colocar aqui ó aproximadamente uma colher de sopa e pra finalizar a misturinha eu vou adicionar algumas gotinhas do óleo de semidilino e gente esse olhinho pra mim faz toda a diferença acrescenta muito brilho mesmo no cabelo e é muito facinho de encontrar qualquer loja aí de cosméticos e tal produtos pra cabelos vocês conseguem encontrar esse olhinho aqui facilmente tem gente que trocou esse olhinho aí por óleo de argã já vi a mesma receitinha sendo feita com o óleo de azeite e de oliva extra virgem também mas gente eu sempre faço com esse óleo daqui porque o brilho é potente viu? então eu vou adicionar algumas gotinhas gente a misturinha tá pronta olha a consistência como que fica maravilhosa pra aplicar no cabelo e o cheiro vocês não tem noção bom meu cabelo já tá lavado como vocês viram agora eu vou aplicar essa misturinha aqui em todo o cabelo vou enluvar bem mexinha por mexinha em seguida eu vou colocar uma toquinha e vou deixar de por 30 minutos depois eu vou enxaguar condicionar os fios e aí vocês finalizam da forma que vocês quiserem tá bom? e eu mostro o resultado final aí do meu cabelo pra vocês então é isso já vamos despedindo e deixando um beijinho e obrigada por assistir e aí e aí